Música Bem vindos a Máxica do Prespecial No programa de hoje eu tenho bastante coisa para falar Então vou tentar ser bastante rápido São duas revistas do Universo Aracnídeo Venom, as edições 4 e 5 de setembro e agosto desse ano E esse encadernado do Homem-Aranha Superior Que foi acabado, acabou de lançar O Panini acabou de lançar nas bancas aqui no Brasil Duas, dois personagens, duas histórias bem legais Que já tiveram fases onde as pessoas odeiam completamente São, acho que personagens controversos Que agora eles estão bancando heróis Mas heróis não tão... Não diria assim, não chega a ser anti-heróis Talvez o Venom Mas o Homem-Aranha Superior ele está tentando ser um personagem mais agradável O Otto está tentando ser um personagem mais agradável Mas vamos lá O Homem-Aranha Superior é do Christus Gate Com os desenhos do Mike Hawthorne E ele é um... Quem acompanha as histórias do Homem-Aranha Ou mesmo quem não acompanha Essa fase ficou bastante conhecida por ser polêmica O Otto, o Otto Octavius, o Dr. Octopus Ele estava com câncer O corpo dele estava indo à falência Até o momento que ele morre Mas como último ato, antes da morte Ele transfere a consciência para o corpo do Peter E se transforma no Homem-Aranha Superior Isso aqui está saindo agora Em cadernados no Brasil Mas já foi publicada nas mensais E foi uma fase onde muita gente detestou Porque não era o Peter E realmente não era o Peter E por não ser o Peter Parker Ser o Otto Octavius dentro da mente dele Tentando buscar uma certa redenção Buscar ser um herói Com aqueles poderes Assumindo as responsabilidades Ele trouxe um personagem completamente diferente E eu gostei, gostei dessa fase Aquilo se reverteu e tal O Otto morreu Até que ele foi ressuscitado Que é a última saga do clone Que era o Ben Rayleigh O grande chacal por trás de tudo Aí o Otto acabou voltando Dentre os corpos clonados Um corpo que mistura genes Tanto do Peter Parker Quanto do Otto Octavius Então ele é uma mescla dos dois atualmente E como o Otto mesmo diz Ele não é aquele personagem Aquela pessoa boba Que é o Peter Parker Mas também ele não está sendo dominado Pelos tentáculos Como se os tentáculos Que fossem a causa dele ser Ter se transformado num vilão Bem, ele quer acreditar nisso E se transformar Está tentando se transformar Está tentando se mostrar como um herói Sediando suas ações em São Francisco Porque parece que todo herói Que busca redenção Vai para São Francisco na Marvel Teve uma fase Uma breve passagem dele Durante o Império Secreto Onde ele era o Octop superior Eu gostava daquela roupa Na verdade eu queria até que ele mantivesse aquela roupa Mas ele teve que mudar Até porque ele é um Querendo ser herói Ele não pode ser Identificado como um vilão Essa história Ela vai se passar Depois da saga Aranha Gedon Que ainda está sendo lançada Aqui no Brasil Então Tem algumas coisas Que nós como leitores Podemos estranhar Principalmente o fato dele Pensar que ele Ele é superior a todos Porém Ele precisa de ajuda De vez em quando Na verdade é só isso Que Meio que fica como Rabo solto Ou rabo preso Com a saga Aranha Gedon Que eu já cheguei a falar Aqui do primeiro Da primeira edição A partir disso A gente vai acompanhar O personagem Em algo como Três Dois pequenos arcos Um com as três primeiras edições Aqui a gente tem Superior Spider-Man 1 a 6 E é bom lembrar Que as histórias Foram publicadas Entre fevereiro e julho De 2019 Então é super recente Esse encadernado Ele está Muito próximo Das publicações Dos Estados Unidos Então o próximo encadernado Vai vir só lá Para o meio do ano que vem Mas Isso é só um detalhe A gente começa Com O Otto Octavius Ele Engraçado Ele quer ser superior Mas o primeiro vilão Que ele enfrenta Nessa revista É o Metalóide Não é uma coisa Muito grandiosa Mas a história Vai se desenvolver Até ele enfrentar O Terrax Que é um personagem Que nem o Homem-Aranha Poderia enfrentar Bater de frente Todos esses vilões Que ele acaba enfrentando Porque ele quer se provar herói O poder cósmico Que ele adquire Enfrentando o Terrax Depois ele Deixa o poder cósmico De lado Ele tem um grupo De super vilões Eles são mercenários Que o Otto De vez em quando Paga E ameaça Para eles Não fazerem roubos Ou fazerem o que eles fazem Normalmente Acaba sendo Uma equipe de Backup Que ajuda O Otto Octavius Em alguns momentos O grupo chama Plantão Noturno Mas todas essas Atuações Que o Otto Está desenvolvendo Na cidade de São Francisco Elas recebem um auxílio Na verdade É quase Em tom De ameaça De uma personagem Muito próxima Do Otto Que é a Ana Maria Marcondes Sim, aquela Anãzinha Super inteligente Biogeneticista Que o Otto Namorou Enquanto estava No corpo do Peter E ela é a primeira Que descobre A identidade secreta Do Otto Ele está fingindo Ser um grande Cientista Aclamado Que trabalha Na Universidade Horizonte Ele não deixa De ser cientista Mas a identidade Que ele adquire É do professor Toliver Continua sendo Arrogante Mas De certa forma Ele Está um pouco Transformado Isso é Bem claro Para os leitores A Ana Maria Vai descobrir Isso com o tempo Ainda que ela Tem Dez pés Atrás E não confia Tanto no Otto Assim Vai precisar Se provar Para Para Ana Maria Além do Do próprio Homem-Aranha Superior Provando ser Um personagem Provando ser Um herói O Otto Octavius Não é Uma pessoa Agradável Mas a história É bastante Legal É bastante Divertida E todo esse Desenvolvimento Eu quero Bastante Acompanhar Gostei E uma coisa Que chamou Atenção É que ele custa O encadernado Custa R$22,90 Então está dentro Do preço Padrão Das revistas Da Panini Mas ele Vem com Uma folha Couché Então para os Apreciadores De páginas De papel Ele está Com um papel Couché Similar Ao das Mensais Sem Um aumento De preço E aí a gente vai Para o Donny Cates Com o Venom O Donny Cates É um roteirista Que vem Revolucionando Os personagens Por onde passa O Venom É mais um deles Eu já comentei Sobre o primeiro Arco de histórias Desse personagem Que é mais uma vez O Ed Brock À frente Com um vestindo Simbionte Nesse primeiro Arco Eu acho Gostei bastante Eu achei muito legal Como o Donny Cates Ele consegue Criar uma história Própria De Deuses Simbiontes E simbiontes Que existem Na Terra Antes do Venom Chegar no planeta Terra Lá por causa Das guerras secretas Aquela história Que todo mundo Conhece E Bem Esses Personais Esses Seres Alienígenas Já Tinham Chegado Na Terra Consegue Amarrar Com toda A cronologia Do personagem Que tem Seus altos E baixos Mas o Donny Cates Consegue amarrar De uma forma Muito legal E esse foi O primeiro Arco Fazendo Essas amarrações E ainda O Venom Enfrentando Um dragão Simbionte Antigo Que está aqui Desde tempos Imemoriais No planeta Terra No final Ele enfrenta Ele consegue Meio que Teoricamente Matar Esse dragão Só que ele cai Desacordado E na edição Essas duas edições Da mensal Do Venom Vão ter as mensais Norte-americanas Números 7 e 8 E dois especiais Uma que chama Venam E a outra Que é o anual Eu vou começar Com as mensais Como eu já estava falando Esse pequeno arco Que chama Sob Supervisão A gente Vai descobrir Sobre algumas Mais uma mega Organização Mais uma mega Corporação Que é Escondida Do universo Marvel Ela chama Supervisão Pelo menos A Atividade Que ela está Desempenhando A missão Que ela tomou Para si Chama Supervisão E quem está Por trás dela Ou pelo menos Uma das Cabeças Por trás Da Supervisão É o Reed Richards Do universo Ultimate Aqui a gente vai Acompanhar O Reed Interrogando O Ed Brock Para tentar descobrir Alguns segredos Sobre o simbionte Sobre o dragão Sobre Esse A raça Clintar No meio da conversa A gente descobre O Ed Descobre que o Flash Thompson Está morto E a gente descobre Que o Clintar O simbionte Ele sofreu Um trauma Bastante sério Ao enfrentar o dragão O simbionte E ele não consegue Mais se comunicar Com o Ed Brock Apesar dos poderes Ainda poderem Se manifestar Isso aí vai Se desenvolver Para a primeira Segunda história A gente vê que Logo depois Da destruição Da morte Do dragão O Venom Saiu completamente Do controle O Ed Brock Não tem Nenhuma lembrança Do que aconteceu Nas últimas Três semanas E o Venom É bastante Violento Digamos assim É Bem Eu vou ser Bastante Redondante Nas minhas Emoções Para essas duas Para todo esse vídeo Porque é uma história Que eu também Gostei bastante Eu estou Me divertindo Com esse novo Venom Mesmo gostando mais Do Flash Thompson E é muito engraçado Que o próprio Ed Brock Fala Que o Flash Thompson Era um Venom melhor Mas outras Histórias Que estão aqui As outras revistas Que foram publicadas Nessa revista Nacional É anual Que vai ter Vão ser várias historinhas Vários supervilões Bebendo no bar Contando histórias Sobre o Venom E aí a gente tem O Donny Cates Fazendo o roteiro Principal Esse roteiro De Amarra Mas vários outros Roteiristas Como o David Michelini O Jeff Loveness O James Stoke Fazendo as As pequenas histórias Isso é bem Comum até De encontrar Em vários personagens Em vários Outros anuais Dá para explorar Bastante Quem que é O personagem E mostrar um pouco Do desenvolvimento Dele Com o passar do tempo Legalzinha Divertida a história Mas acho que Uma das coisas Mais legais Dessas duas edições É a Venom O Donny Cates Ele vai se juntar Com o Juanan Ramirez E o Felipe Sobreiro Que faz as cores Para uma história Que se passa no passado Não é uma história Sobre o Ed Brock Mas é sobre O simbionte Aparecendo em outros momentos Da nossa história Aqui a gente está Em plena Guerra do Vietnã O simbionte É uma pesquisa De soro Do super soldado Mais uma pesquisa De soro Do super soldado Feita pela S.H.I.E.L.D. Os personagens principais São tanto o Wolverine Quanto o Nick Fury E a pesquisa Ela é feita A partir Da descoberta Do dragão Do dragão simbionte Na Na Antártida Ele está congelado Há milhões e milhões de anos Não se sabe quanto tempo Ele está congelado Mas A Sheod descobriu Esse alienígena E começou a pesquisar sobre ele Tentando explorar suas possíveis habilidades Para a guerra Uma das coisas A história se desenvolve De uma forma bem legal O Donny Cates Ele Realmente É um roteirista muito bom Mas uma das coisas Que mais me chamou a atenção Nessa história Foram as várias referências A diversos Filmes Filmes Que referenciam autores Como Lovecraft Mas aqui a gente tem O Enigma do Outro Mundo A Coisa Aliens E até Predador Numa historinha de Trinta páginas Pouco menos de trinta páginas Tudo amarrado De forma Muito legal E muito intensa A gente sente aquela Aquele senso de urgência Aquele medo Aquela Ação É uma história de ação O gênero O primordial É a ação Mas o terror Ele está À espreita Em todas as Em todas as páginas Muito Legal A revista do Venom A mensal do Venom É uma das melhores Acho que da Marvel Atualmente Que está sendo publicada No Brasil E isso eu falo Sem Sem pudor Várias pessoas Estão falando muito bem Do Venom Do Donny Cates E eu posso dizer Que eu estou gostando Bastante também E esse foi o vídeo Venom e Homem-Aranha Superior Espero que não tenha Ficado muito grande O vídeo Mas comentem aqui Se vocês estão lendo Se vocês não estão lendo Se vocês gostam Dos personagens Se não gostam Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Joppa do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaut Compartilhe o vídeo Que vai ajudar bastante E comentem A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau